Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o projeto TakeM7. O que é o TakeM7? TakeM7 nada mais é do que um projeto onde você arrisca pouco para faturar muito, tá legal? E eu vou provar para você no decorrer desse vídeo que isso é possível, sim, com pouco investimento, você faturar um valor alto, né? Você arrisca pouco para ganhar muito, tá legal? Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Pérez, eu opero no mercado financeiro desde 2017, tá bom? Já morei e estudei em Singapura, na Ásia, estudei na Malásia também, enfim, já passei por vários países estudando e passeando, né? Mercado financeiro sempre e passeando. A minha renda vem exclusivamente do mercado financeiro, tá bom? Não faço curso nem nada do tipo. E agora a gente criou esse projeto que é para ajudar pessoas com pouco investimento a entrar para faturar, né? Tem uma oportunidade de estar faturando aí conosco, tá legal? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um projeto onde vocês podem copiar as minhas operações. Isso de uma maneira automática, tá bom? Sem precisar ter o teu computador ligado, você só precisa preencher alguns pré-requisitos que eu vou falar até o final do vídeo, tá bom? O investimento mínimo que eu vou mostrar para vocês é a partir de 100 dólares, tá bom? Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui está com base em 10 mil dólares, mas vocês vão ver o pior cenário e o melhor cenário dentro de 7 anos, tá bom? Desde 2015, tá bom? Lembrando que eu tenho validações desde 2010. Então, se você quer uma segurança maior em cima do projeto, tem um capital de repente maior para investir, quer marcar uma reunião separada, eu também consigo fazer isso com você, mostrando para você o resultado nos últimos 12 anos, tá legal? Do meu projeto, tá? Vamos lá. Aqui eu vou começar com três modalidades que a gente trabalha, né? Eu, na Bolsa, trabalho com perfil moderado, agressivo e conservador, tá bom? Eu vou começar com o perfil conservador, que é o mais tranquilo, entendeu? Que é aquela pessoa que não gosta de correr tanto risco. Já o moderado aumenta bastante o nível de risco e o agressivo é mais ainda, tá legal? Então, a gente vai começar pelo conservador, tá ok? Só para você ter uma base de como que foi os últimos 7 anos, tá legal? Vamos olhar aqui, os piores cenários dentro dos últimos 7 anos foi o quê? 917 dólares, tá legal? Esse foi o meu pior cenário e esse foi o meu melhor cenário, tá bom? Isso no conservador, então, ou seja, eu tive um prejuízo bruto, né? De rebaixamento de 917 dólares, isso caracteriza, que eu gosto bastante de frisar, 6,94%, ou seja, se você tiver uma conta de 6, 100 dólares, você teria rebaixado apenas 6 dólares, tá legal? 6,94, tá bom? E um faturamento de 9.024 dólares, tá ok? Aqui, se a gente reparar aqui embaixo, a gente não fechou nenhum mês negativo, tá bom? Como eu opero uma arbitragem triangular, né? Eu monto minha operação em rédea, então a segurança é um pouco maior do que uma operação normal, tá legal? Vamos lá, vamos para o próximo perfil aqui para você entender. As outras informações não preciso passar detalhado, mas quem entende, já adianto que está feito WFA, simulação de Monte Carlo, é a minha especialidade, tá bom? Desenvolvimento de software para fundos de investimento, então esse software aqui está inteiramente validado, tá legal? Vamos lá. A segundo perfil, vocês podem reparar que a curva de capital diferente desse aqui, ela não é crescente assim de uma maneira conservadora, ela já é uma maneira mais, um pouco mais agressiva, né? Ou seja, com o mesmo capital, com o mesmo investimento, fazendo juros sobre juros dentro do meu perfil, dentro do meu perfil que aqui é o moderado, ainda eu tive um resultado muito maior do que esse daqui. Se a gente olhar agora em números, eu tive um rebaixamento máximo de 22%, tá legal? Isso caracterizou, no momento, foi um rebaixamento de 100 mil dólares e um lucro de 684 mil dólares. Você já vê que muda para caramba, o resultado muda de um para o outro muito, tá legal? Então é muito exponencial. Isso é uma maneira um pouco mais agressiva, tá legal? Eu tenho uma intermediária entre um e outro, mas eu vou trabalhar com essas três aqui, que é essa, eu vou chamar ela de moderada, mas já é um moderado partindo por todos eles, todos eles partindo por um nível mais agressivo, tá legal? Por quê? Porque o intuito é você investir pouco e faturar muito. Ou seja, com 100 dólares eu consigo fazer isso, só que você tem que multiplicar esse resultado por 100, né? Dividir, perdão, esse aqui e esse aqui, tá bom? Então você só divide por 100, se você colocou 100 dólares, você está dividindo por 100, teria tido o resultado desse aqui dividido por 100, tá legal? Então esse é o perfil moderado. Agora eu tenho um mais agressivo aí, que se você olhar aqui, ele foi muito exponencial. Lembrando que para eu ter esses resultados, eu não posso ficar sacando, porque ele vai pegando o lucro e reinvestindo. Pega o lucro e vai reinvestindo, pega o lucro e vai reinvestindo a todo momento, tá legal? E aí a gente teve um pior cenário, nesse sentido aqui, no perfil mais agressivo que a gente tem, de 33%. Ou seja, se você está ganhando com 100 mil já de saldo, qual foi o pior cenário? Foi 33 mil, foi 33% de rebaixamento. Lembrando, os bancos, quando pegam o seu capital, eu sei que eu já estudei com pessoas dentro de banco, tá legal? Eles fazem basicamente isso, se não estão emprestando para terceiros, eles estão fazendo trade, entendeu? Estão comprando e vendendo ações. Então o rebaixamento é o que vocês não vêem. Já comigo, como eu não pego o teu dinheiro, ele vai estar direto na corretora, você vai ver esse rebaixamento, tá legal? Se você for aquela pessoa que coloca o dinheiro e esquece, você não vai nem passar calor ou vai ficar com medo de alguma coisa do tipo, né? Então, isso aqui é um pior rebaixamento que a gente teve. Porém, olha a parte boa. Teve um faturamento de 3 milhões e 226 mil e 300 dólares. Lembrando, tudo que eu estou te mostrando é em dólares. Ou seja, eu multipliquei o meu capital pelo menos ali em 160 vezes, né? Então, é um... não, não, 320 vezes, né? Multipliquei meu capital em 320 vezes nos últimos 7 anos. Então, realmente bem expressivo, né? Aqui, a gente mostra que não teve nenhum mês fechando o negativo, tá legal? Então, o que que acontece? Para você entrar nos perfis, você pode entrar nos 3, a partir de 100 dólares, né? De uma maneira muito simples. Eu vou passar o passo a passo aqui agora no final, tá? Com 100 dólares, você pode participar dos 3 perfis. Que é o que? O conservador, o moderado e o mais agressivo. E você pode participar desses 3 operacionais. Como que participa? É um copy trade. Você simplesmente cria a conta na corretora. Não precisa passar dinheiro nenhum para mim, tá legal? E aí, você cria a conta na corretora. Coloca o saldo lá. E aí, a gente liga o nosso copy. A gente tem uns vídeos explicando passo a passo de como faz isso. E caso você tenha dúvida, a gente tem também o nosso suporte, tá legal? Então, aqui frisando mais uma vez, né? Um faturamento aí de 3 milhões em um pior cenário de 33% no decorrer desses últimos 7 anos. Tá legal? Vamos lá. Agora, eu quero mostrar para vocês como que funciona para você participar, né? Ah, Maicon, você pega dinheiro de terceiro? Não. Se tiver gente oferecendo para pegar dinheiro seu, não somos nós, tá legal? Já vou deixar bem claro isso, tá legal? Porque a gente não pega dinheiro de terceiro. O dinheiro fica simplesmente na tua conta, entendeu? Na corretora, que eu vou passar qual corretora que tem que ser, tá legal? E aí, todos os meses, todos os dias, quando acontecem as minhas operações, ela é copiada na tua conta. O que acontece na minha conta vai ser copiada na tua, tá legal? Agora, algumas informações que eu devo passar para você entrar, tá bom? Investimento mínimo, né? Tudo que vocês viram é com base em 100 dólares, tá? Em 10 mil dólares. Aí, você só divide o 100. Aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aí, beleza. Só um minutinho. Investimento mínimo. 100 dólares. Tá legal? Não tem taxa de adesão, tá legal? Não tem taxa de adesão. Então, a gente vai... Coloca 100 dólares e você não tem taxa de adesão nenhuma. Simplesmente se cadastra, cria a conta na corretora certinho, tá bom? A corretora que a gente utiliza... Então, eu vou deixar aqui bem abaixo aqui. Investimento mínimo de 100 dólares. Corretora, robô Forex, tá bom? Isso aí eu oriento você também, fica tranquilo, tá legal? Comissão. O que é comissão? Como que a gente ganha, né? Em cima de tudo que eu fizer na sua conta, é uma comissão que vem para nós, de maneira automática também. A comissão é 50%, tá legal? E a gente tem a comissão por indicação também, né? Caso você tenha interesse, você me chama, porque aí eu te explico certinho como funciona, né? Comissão por indicação. Então, ou seja, tudo que você... Por exemplo, se eu tenho 300 dólares, eu quero colocar no perfil moderado, agressivo e conservador, 100 dólares em cada. Mas eu também quero indicar para os meus amigos. Então, você tem uma comissão, e aí eu vou fazer um vídeo específico de como que é o passo a passo, onde você tem que ir, qual que é o teu link que você indica para a pessoa e automaticamente você tem esse bônus, tá bom? Isso é mensal, tá bom? Esse valor aqui também é mensal. Todos os meses aí, conforme a pessoa que você indicou lucra, né? Parte do meu lucro vai para você, tá legal? Então, isso aqui a gente tem comissão por indicação. Então, vocês vão ver que vocês estão vendo de uma maneira muito simples para poder participar. Caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma coisa a desejar, é só entrar em contato conosco, tá bom? Que a gente vai te ajudar. E também, caso você tenha dúvida na hora de se inscrever e queira participar certinho do projeto, aí você vem e fale conosco, tá bom? Agora, um último detalhe que eu quero abordar, que é o que é o risco, né? Eu costumo dizer para as pessoas, né? Que eu, dentro desses últimos cinco anos aí de bolsa, né? Tá indo para seis anos, eu aprendi uma coisa. Eu só coloco na corretora aquilo que eu estou disposto a perder. Por quê? Porque a gente lida com risco. Tudo bem, eu tenho uma validação dos últimos doze anos, entendeu? Nossa, desde 2010 até agora, o que eu estou te mostrando não teria quebrado. Vamos falar o português, claro. Quebrado. Então, coloque na corretora aquilo que você está disposto. Se você está disposto a arriscar cem dólares, coloque cem. Se for duzentos, coloque duzentos. Se for trezentos, coloque trezentos. Se for mil, coloque mil. Se for dez mil, coloque dez mil. Não coloque aquilo que vai te prejudicar. Aquilo que vai atrapalhar o seu sono. Por quê? Porque isso é muito ruim, entendeu? Eu já vejo pessoas aí no mercado financeiro, vejo até pessoas indicando cursos aí, fazendo cursos, ensinando as pessoas a se alavancarem. E que muito pelo contrário, eu quero que você coloque pouco e fature muito. Entendeu? Porque cem dólares é o mínimo, realmente o mínimo, tá? Para você participar do projeto. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação aos riscos, eu vou preparar um vídeo só sobre os riscos, para você entender bem certinho, né? Vou preparar um passo a passo bem legal. Mas, já resumindo, coloque na corretora aquilo que você está disposto a perder. Porque imagine que você está ganhando aqui, né? Todo esse tempo, todo esse tempo. Aí chega aqui, acontece uma guerra, né? Uma coisa. E o negócio vem aqui. Você vai ficar bravo? Quanto você perdeu? Você perdeu seus cem dólares de investimento. Entendeu? Então, é a única coisa que você tem que estar ciente na hora de entrar no projeto. Porque aqui não tem ilusão. Entendeu? Tem rebaixamento. Olha aqui também. Rebaixamento. 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 Rebaixamento do capital. Então, nesses momentos aqui, é os momentos de... As pessoas têm ansiedade, fúria. Enfim. Duvidam. É nesse momento. Mas, quando você está com capital pequeno, não tem problema. Só investir tanto. Deixa rolar. Você fica mais tranquilo. Tá legal? Então, é só isso. Realmente, o que você tem que estar ciente na hora de entrar no projeto. Tá legal? Então, é sobre isso que eu queria te dizer, né? Caso você tenha alguma dúvida e eu desejar alguma informação, é só entrar em contato conosco. E caso você queira já participar e entrar para o projeto, é só entrar em contato conosco também, que a gente vai mandar os vídeos de passo a passo de como você se cadastra, envia o dinheiro para a corretora e já passa a utilizar o nosso software aí de maneira automática. Lembrando, não precisa ter computador, não precisa ter nada. Só precisa criar conta na corretora, enviar o dinheiro e aí cadastrar nos nossos cópios de operações. Beleza? Um grande abraço, então. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.